Bom, eu vou avançar aqui no conceito aqui do Super Nintendo, e eu vou abrir ele. Pra abrir ele, ele usa uma chave engraçada, uma mistura de chave estrelada, né, chave torx, ao contrário, sei lá, com chave de boca, essa chave. Eu vou abrir ele pra ver como é que tá a condição lá dentro, como é que tá sobre esse cabo aqui, também eu ia falar. O que eu consegui testar daqui pra cá tem continuidade, mas acontece que são tipo molinhas o contato ali, pode ser que essas molinhas não estejam dando contato. Eu vou abrir aqui pra ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos, com essa chave estranha aqui, com essa gambiarra que eu fiz. Ih, caramba, essa gambiarra que eu fiz não... Deixa eu ver... Depois eu vou ver com o Juliano que tipo de chave estranha essa aqui, mas eu peguei um fazedor de rosto aqui, ó, suporte de macho, pra apenas rodar aqui. Eu acho que nunca abriram isso aqui, pelo jeito. É a primeira vez que eu vou abrir um Super Nintendo. Eu já abri Master System, PC Show 1. Parece que até 2006 se fabricaram isso aqui, ou 96, eu... Eu fui alienado de videogames. Meu pai falava que videogame era ruim. Deve ser por isso que não tem coordenação motor direito. Coordenação que eu tenho motor é pra solda, essas coisas, mas... Pra jogo, pra desenho, não tem nada. Pra letra... Só negação. O conector que tem ali, daquele cabo AV, é tipo esse, ó, uma plaquinha que tem dos dois lados um negócio condutivo e veio um... Um coisinha encosta assim, ó, na parede, assim, ó. Pra dar contato. Uma molinha. Pode ser que aquela molinha esteja ruim. Será que tem tamanho? Pelo jeito, não tem tamanho. É. Aparentemente, tá bom por dentro aqui. Isso tá um pouco poeirado. Chip dedicado da Nintendo. 7805, com um dissipador gigantesco de calor. Um fusível de 1.5, ó, amperes. Tá bem conservado. Aqui tem uma bolinha que não sei o que é. De papel. Tem um cristal gigante. O que que é isso aqui? Pra fora. Esse é o original mesmo do Super Nintendo? Depois você tem que comprar... Nem pra contato, pra jogar aqui. 1995, Nintendo... Aqui tem uma data. Ah, eu acho que tem que puxar. Aqui, ó. 1995, Nintendo. Antes que alguém fale, eu tô aterrado aqui, tá? E só... Dar uma tiradinha de poeira, só. A molinha aqui, como é que faz? Sempre esqueço, né? Essas bendita molinha. Assim mesmo. O lado menor pra cima aqui, e o lado maior ali. Se bem que tem um... Então, negócio aqui... Que dá pra encaixar, hein? Aí. É assim que fica mais suave. Agora, como é que eu vou testar esse cabo aqui? Ele vem nesse conector. Aí, pra tirar isso aqui, tem que tirar tudo aqui. Pra tirar essa parte, tem um, dois... Três, quatro... Parafusos. Ainda tem um frete cable aqui. É só o dado pra baixo os pinos. Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco pinos. Tem mais cinco aqui, né? Acho que tem duas fileiras assim, ó. Pra baixo. Dá pra... Brincar um pouco aqui. É, eu vou decidir por desmontar, porque eu vou ter que fazer isso. Não tem jeito. Só guardar as partezinhas aqui, né? Esse botão acho que não vai ter que sair, porque é que sai, ó. Deve ser só isso aqui. Observar o tamanho dos parafusos. Grande. 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 Grande também. Esse fretezinho aqui. Tirar com cuidado. Tirar aqui. Esse é diferente. O parafuso cor... De latão, é no fundo. Tem mais um parafuso branco aqui. Até que não foi tão difícil. Então, às vezes, esse MDzinho aqui deve ter sido de soldado da mão, será? Tem um pouquinho de coelho aqui. Normal. Pela idade, né? Aqui eu consigo ver a pinagem do cabo. E até testar. Aí eu vou pôr aqui. Aí eu vou ver. Tem um lado aqui, tem uma chavinha ali. Nossa, quase caiu o microfone. E vou pôr aqui para medir. Cadê? Esse cristal aqui de 21.45, 36, 36, 36, 36. Deve ser megahertz. Esse cristalzinho aqui. Por que que é para fora, assim? Geralmente, pede para soldar cristal pequeno, né? O terminal para não dar interferência. E esse aqui é enorme. Coisa estranha. Eu vou procurar primeiro terra aqui. A terra é comum. Acho que todos esses aqui são comuns. É. Todos os terras são ligados juntos. Bom, terra já tem continuidade. Agora esse vídeo aqui. Pino 1. Não é. Pino 2. Não é. Pino 3. Pino 4. Pino 5. Pino 6. Pino 7. Pino 8. Pino 9. Pino 10. Pino 11. Pino 11. O vermelho. Pino 11. O amarelo. 1 não é. 2 não é. 3 não é. 4 não é. 5 não é. 6 não é. 7 não é. 8 não é. 9. 9. O amarelo, que é vídeo. 9. O vermelho. 11. Agora só falta esse branco aqui. É o 12. É, ter contato. Agora por que que não pegou? Será que eu abrindo aqui eu resolvi ir meu contato? Às vezes acontece. Ou seria bom jogar um limpa contato ali também? Tem que ver isso. Vou tentar ligar ele solto assim pra ver. Às vezes dá contato, mas tá quebrando, sei lá. Áudio, né? Vídeo. São coisas sensíveis. Sensíveis. Liguei aqui. Pegar a fonte. Liguei a TV. Liguei a fonte. Da fonte ao videogame. Eu não ligou. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Tá ligado ali. Ah, claro que não ligou, né? Cabeçudo. O flash. O flash é bem rígido. É bem rigidão, rigidão. Agora vai. Aí ligou aqui. Vou ligar o áudio vídeo dele. A TV. Tá sinal de vida. Tá sinal de vida, mas não faz nada. Tem alguma coisa a mais, então. Deixa eu ver. Tensão aqui no 7805. Entra 12. Sai 5. É que tá ao contrário aqui, mas... Entra 12, sai 5. Tá. O que mais tem aqui? Aqui tá pra olhar. O que que esse cara aqui? T1? Tem um salvadorzinho? Não sei o que que é aqui, não é. Então, o chip da Sony ali. Aqui é o Sony inteiro. É um... S tá só é SMP. Aí. Era ali atrás que eu tinha... Morrado o negócio ali. Mas... Tá sem som aí, né? Por que tá sem som? Aí que eu tenho que descobrir. Será que é capacitor eletrolítico? Bom, tem que descobrir o que que esse raio do som aí. Por que que não tá dando som bonito? Deixa eu observar aqui na fonte, se tem algum ripo, alguma coisa. Ele tá de querer forçar um som ali, mas não... Não pega nada. Vou virar aqui a câmera aqui, tá. Vou medir a fonte aqui só pra... Pra ter uma... Coisa sólida aqui, pra ver se não tem muito ruído. Eu daqui eu tô ouvindo que quer sair um som ali, mas não sai o som. Então, um ruído. É, aparentemente tá sem ruído. Deixa eu colocar aqui no AC. Tá com o acoplamento acível, ó. Bem limpo. E aí, vamos lá.